Olá, eu sou a Juliana, sou aqui de São Paulo, tenho 26 anos e frequento os shows de Hardcore Punk mais ou menos desde 2006. Eu vi alguns vídeos, né, dos meus vídeos falando sobre o feminismo em um modo geral. Tipo, não só no Hardcore Punk, mas tem que ser debatido em outros lugares, casa, trabalho, tem que passar a ideia mesmo, porque senão as coisas não vão mudar nunca. Então, enfim, e nos shows de Hardcore Punk, apesar de ser 2017, tem gente que ainda acha que o feminismo vai transformar a mulher num ser peludo, que odeia os homens e quer acabar com eles, enfim. E não é isso, realmente não é. Então o debate é legal para as pessoas entenderem o que realmente é feminismo, inclusive os homens é algo. E uma coisa mais pontual no Hardcore Punk, assim, em shows, por exemplo, a mina quer dar um street dive. E, tipo, ela tem receio, por quê? Porque se ela pula, os caras metem a mão nela. E, mano, não tem por que ter isso. Hardcore Punk é para ser uma coisa mais libertária. E, tipo, a cabeça das pessoas parece que é, sei lá, quase um conservador às vezes. Ainda mais no meio metal. As rodas mesmo. Meu, a roda não tem que ser violenta. É, tipo, uma roda para você dançar. Daquele jeito todo torto, mas dançar. Não é um ringue de luta. Não é porque, ai, a mina entrou, ela tem que aguentar a porrada. Cara, não é assim. Nem com um outro cara que estiver do seu lado. É, feminismo para mim, também, as manas, as monas e, óbvio, que as minas, né? Então, dá para entender, as pessoas entenderem o que é, não sair julgando, ah, é feminista, coisa chata, ó, que tédio. Mas, acaba abrindo a cabeça. E, realmente, entender as necessidades das mulheres. Por exemplo, no Hardcore Punk, ele cola muito a mina. Não cola, né? Geralmente, os rolês não são tão cheios quanto os homens. Mas, você já pensou para pensar por que a mina não cola? Será que é por causa de assédio? Será que é por causa que... A mina é mãe, tem uma criança, mãe solo, tem uma criança pequena. E ela tem que ter um momento dela. Não é só porque ela é mãe que ela tem que se fechar naquele mundinho, já era. Ela tem que ter um momento de distração. Por mais que ela é meu filho, ela tem que ter um momento de distração. Será que ela tem um relacionamento abusivo? Que o cara quer que ela não lajaula? Não quer que ela saia, não conheça ninguém, não quer que se divirta? Será que a mulher tem as tarefas domésticas para fazer e o cara não ajuda ela para ela poder sair um pouco? Aí só o cara vai no rolê? É porque muita mina não tem banda, de repente, sabe? É as mesmas questões. Então, o debate é muito bom para isso. Para você abrir a cabeça e pensar também no problema dos outros. Os outros que eu falo específicos são as mulheres. Os problemas diários que elas passam. Seja na rua. Quem nunca atravessou a rua para não passar na frente de um monte de cara num bar, numa obra. Entendeu? E de shows, eu já vi isso também. Os caras bem loucos. Não tirando quem bebe, tá ligado? Porque não tem nada a ver com isso e eu bebo também. Mas os caras ficam bem loucos e eu acho que pode se apropriar do corpo de alguém, velho. E se não, é legal. Então, espero que tenham um bom debate aí e que abra a cabeça de muita gente. Para a gente se ligar no que as mulheres fazem no dia a dia. E ser um pouco mais compreensivo. Comecei no modo de dizer assim que entenda e que não faça essas cagadas também, né? Sei lá, hein?